E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma dica sobre apostas múltiplas, beleza? Pra você que faz aquela combinada, aquela casadinha com odds altas, eu vou tá dando uma dica pra você que só perde por um jogo, beleza? Então já vai deixando o like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, vamos tentar bater a marca aí de 120 mil seguidores aqui do canal, beleza? Então se você é um desses caras que só perde por um jogo, que vem aqui no canal e fala que só perdeu por um, eu vou tá dando algumas dicas aí pra você tá melhorando as suas apostas, beleza? Muita gente que entra nas apostas esportivas acaba fazendo as combinadas, eu mesmo quando eu entrei nas apostas, eu pensava que a aposta esportiva era contar com a sorte, era você selecionar os jogos, se você fosse bom de palpites, 10 jogos que você selecionava, você acertava os 10 e aí você ganhava dinheiro. Só que na verdade não é assim, você pode sim ganhar dinheiro acertando os 6, não precisa você acertar os 10, basta você pegar odds altas. É dessa forma que os apostadores profissionais fazem as apostas, é dessa forma que eu tenho consistência nas apostas, fazendo apostas simples, beleza? Se você quer ter uma renda extra com as apostas, você não pode tratar isso como sorte, né? Porque muita gente já pensou, você pega um dinheiro, pega ali, sei lá, 2 reais, 5 reais, 10 reais, pega um dinheiro e joga no fogo. Qual é a probabilidade desse dinheiro não pegar fogo? Muito baixa, né? Pode ser sim que não pegue, mas você já sabe o que vai acontecer. Se você coloca o dinheiro no fogo, você já espera que o dinheiro pegue fogo. Agora, pode ser que você tenha sorte e quando você coloca seu dinheiro lá, você passa um vento e o vento apaga o fogo, começa a chover e a chuva apaga esse fogo e você acaba não perdendo seu dinheiro, acaba não tendo seu dinheiro queimado. É basicamente isso que você faz quando você aposta em múltipla. Se você não tiver sorte, você vai acabar perdendo sua aposta. Aí você faz isso várias vezes, várias vezes, fica colocando seu dinheiro no fogo o tempo todo. E quando você vai fazer as contas, você pensa que perdeu pouco dinheiro, só que você não registra. Você está numa fase tão iniciante das apostas que você nem registra o que você faz. Então, você não sabe quanto você perdeu. Você num mês perde 100, no outro mês perde 50, no outro mês perde 20, no outro mês ganha 100. Mas quando vai fazer as contas no final do período, você já perdeu lá, sei lá, um salário mínimo num período de 6 meses de apostas esportivas. Porque você pensa que você está arrasando, fazendo apostas, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, perdendo e ganhando. E você não consegue ter um controle do que você faz. Acaba sendo que uma coisa muito viciante também de você querer estar apostando todo dia, apostando em jogos que não conhece. Isso é o que acontece de quem faz apostas múltiplas, beleza? Então, se você está fazendo isso, tenha noção de que o que você está fazendo é errado para você, é errado para a sua saúde, é errado para o seu dinheiro. Passe a tratar as apostas de forma mais séria. Você quer ter uma renda extra com as apostas? Estude os jogos, busque informações sobre apostas esportivas, procure uma boa casa que você pegue boas odds nas apostas. Não fique apostando em qualquer lugar que aparece só porque fulano que você conhece, você consegue apostar lá fiado, ou que tem uma máquina e você é conhecido dele e quer apostar lá nele. Cara, vai onde te entrega o melhor serviço. Se você gosta de apostar ao vivo, existe um formato de apostas que talvez muita gente nem conhece, que é ao vivo. Você aposta durante o jogo enquanto você vê a partida e com isso você consegue ter uma noção muito melhor do que está acontecendo na partida, consegue pegar odds mais altas, consegue ter várias oportunidades. Não fique limitado a fazer apostas múltiplas. Vá desbravar esse mundo grandioso que é as apostas esportivas. Não fique limitado a você ficar jogando dinheiro no fogo, você pode muito bem ter uma renda extra com as apostas. Agora fazendo isso da forma correta, não é fazendo isso de forma amadora, beleza? Quando você coloca um jogo e seleciona uma múltipla, você com odds 10, com odds 20 ou 30, por exemplo, a probabilidade de acontecer aquele evento é muito baixa. Vocês não tem noção do quão baixo é a probabilidade de um evento como esse acontecer. E aí vocês ficam colocando o dinheiro no fogo o tempo todo fazendo isso e só perdendo dinheiro. Se você faz uma aposta individual com odds de 2, você tem 50% de chance de você cravar. Se você faz uma aposta com odds de 3, por exemplo, você tem 33,33% de chance de você cravar. Agora você coloca uma odds de 30. Qual é a probabilidade desse evento acontecer? Eu não sei, a matemática explica isso, mas eu acredito que seja muito baixo, muito menor do que 1%. E aí dentre as chances que você tem de ganhar dinheiro, você insiste em querer ganhar naquele 1%, naquele 0,5%, naquele 0,01%. As loterias federais estão aí de prova, tem gente que quer tentar sorte, quer ganhar dinheiro fácil, mas é difícil ganhar dinheiro fácil. A probabilidade de acontecer é muito baixa. Você não pode ficar apegado a isso, apegado a sorte para poder fazer suas apostas. Tudo bem que de forma recreativa até aí vai. Você faz suas apostas normalmente, apostas simples, mas você quer arriscar uma múltipla de vez em quando. Você pode fazer isso com pouco dinheiro, com dinheiro que você pode gastar. Tem gente que faz apostas múltiplas somando resultados, 3, 4, 5 jogos, com dinheiro que não tem, com dinheiro que não pode gastar. E aí acaba virando uma bola de neve. Quantos exemplos a gente já viu de pessoas que se prejudicaram fazendo isso? Agora, quantos exemplos a gente já viu de pessoas que se deram bem fazendo isso? É muito pouco o número de pessoas que ganharam uma bolada fazendo desse formato, desse jeito. Agora, o número de pessoas que se prejudicaram, a gente vê por aí. Direto chega uma mensagem no meu Instagram. Sérgio, estou precisando de um jogo para hoje. Eu estou devendo, preciso pagar, eu não tenho dinheiro para pagar a máquina. E aí, como é que eu faço? E aí fica nessa história de só perder por um jogo. Você vai perder por um jogo a vida toda se você continuar fazendo isso. Agora, se você faz apostas individuais, você não está sujeito a perder por um jogo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a lógica desse vídeo. As casas de apostas gostam bastante quando você entrega dinheiro a ela, quando você faz múltipla. Se cair a real para você, se cair na ficha de que você está fazendo a coisa errada, então, mude essa metodologia de apostas que você está tendo e passe a ter um controle maior do que você faz, um registro, uma metodologia, um método que você aplique e possa ter, aí sim, uma renda extra com as apostas. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e te vejo amanhã nesse mesmo local, nesse mesmo horário, amanhã às 10 horas da manhã.